O que está sendo feito aqui, doutora, é uma criminalização de um governo. Aqui a política está acima da ciência e o que não deveria ser. Esquerda ou direita tinha que estar junto. O Estado do senador Randolph adota esse procedimento e tem a menor letalidade do país. O senhor está mentindo. O senhor está mentindo. Esse dado aí é falso. Senador Randolph, está aqui, senador Randolph. E olha aqui, olha aqui, olha aqui a fonte, olha aqui a fonte, olha aqui a fonte. É do governo do Estado do Amapá. Fraudou. Não fraudou. Fraudou. Dado fraudado. Aqueles médicos, aqueles médicos. O senhor está mentindo. Não estou mentindo. Não me chame de mentiroso. Não me chame de mentiroso. Não me chame. Não sou. Não sou. Isso é fake aqui. Aqui não é fake news. Aqueles médicos, aqueles médicos que o senhor quer elogiar e se elogiar os quatro médicos, estão pedacar com vossa excelência. O que ela está falando. Os quatro médicos. No começo da pandemia, na minha turno, não agora. Os quatro médicos que o senhor quer elogiar os quatro médicos que o senhor quer condecorar. Está mentindo. Isso está mentindo. Não estou mentindo. Não estou mentindo. Não estou mentindo. Aqui estão dados do governo do Estado do Amapá. O seu enredo todo é mentiroso. É mentiroso. Aqui está o governo do Estado do Amapá. Esse é o governo do Estado do Amapá de vossa excelência. Do seu estado. O seu enredo e o do senhor quer condecorar. Do seu estado. E os quatro médicos que o senhor quer condecorar. Veja que foi o prêmio que o Didier Raul ganhou. Não, os quatro médicos, os quatro médicos, vai perguntar para eles, não é mentira, e aqui são dados do governo do estado Amapá, ponto. Fraudado. Não é fraudado.